E aí E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que bem. Lugz aqui novamente para trazer mais um vídeo para o nosso canal Defensores das Almas. E hoje, rapaziada, um videozinho muito especial para mim por dois motivos, rapaziada. Eu quero aqui agradecer a vocês, todo mundo que está no canal, tá? Que hoje a gente chegou à marca de 6 mil inscritos, rapaziada. Somos 6 mil defensores. Que da hora, cara. Estou feliz demais. Agradecer a todo mundo que está aqui no canal. Quem veio pelo começo do canal. Quem está aqui desde o meio do canal. Ou também por quem chegou recentemente aí, né? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Defensores das Almas. E também pelo segundo motivo que a minha conta completou 6 anos de conta, rapaziada. Praticamente 6 anos aí logando todo dia. Então, para estar fazendo um videozinho especial para vocês, eu vou estar fazendo esse showcase, tá? Mostrando como está a minha continha principal aí. Eu sei que esse vídeo... Se eu não me engano, eu acho que o último showcase que eu fiz foi em janeiro, né? Então, tem até que um tempinho. Eu até perguntei para a galera se queria um showcase de conta. A galera gosta de ver conta. Então, vou fazer um videozinho aqui para mostrar para vocês como está, né? Eu vou tentar ser um pouco mais breve. Porque o outro vídeo, eu acho que ficou uns 50 minutos. Então, eu vou tentar dar uma adiantada a mais nesse aqui. Mas está mostrando para vocês aqui como está a minha continha. É legal para estar mostrando para a galera que está sendo... Que é nova aqui no canal. Para poder conhecer um pouco a minha principal, né? Até a galera que acha que eu só tenho a secundária, né? Como eu comecei a farmar bastante lá. Já tem um tempinho lá. Talvez eles não conheçam a minha secundária. Então, eu vou estar mostrando... Conhecendo a minha primária, né? Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Beleza, rapaziada? Como vocês podem ver na capa aqui, para a galera que é mais nova, né? Vocês percebem que só tem Biakwe aqui, rapaziada. Porque, basicamente... Acho que uma coisa que eu nunca falei aqui no canal, né? No caso aqui, eu vou... Vou estar falando uma coisa para vocês aqui, né? Que vai acabar deixando a galera um pouco encabulada, né? Que não vai entender nada. Que é o seguinte, rapaziada. Né? Polêmica. Polêmica. É o seguinte. Eu tenho fanservice pelo Biakwe. Não me diga. Basicamente é isso, rapaziada, né? No caso, a galera que é nova aí. Não sei se sabe. Mas, tipo assim... A minha conta principal, né? Não só a conta principal, mas o meu personagem favorito de Bleach é o Biakwe. E, basicamente, hoje em dia, né? Hoje em dia, tudo que eu tento conseguir de orbs... O que eu tento fazer... É, tipo, eu juntar muito para tentar tirar esse personagem quando ele vem, rapaziada. Porque o meu sonho, né? Quando eu comecei a jogar o Bleach, era ter pelo menos um Biakwe no jogo. Depois eu vi que tinha várias versões do personagem. Versão festiva, versão de praia. Temos várias versões. Falei, como é que eu vou ter tudo isso aqui? Como é que eu vou conseguir ter todos esses personagens aqui? Vários banners vindo, né? Naquela época quando, né? Os primórdios não tinham garantido. Então, era mais complicado. Eu tive esse sonho de ter todos os personagens no jogo, né? De ter todos os Biakwe do jogo, né? E, basicamente, depois que eu consegui ter todos os Biakwe do jogo, a meta mudou, né? Eu queria ter todos os Biakwe Full Transcendence. Essa meta, por enquanto, ainda eu não cumpri, rapaziada. Essa meta ainda eu não cumpri. E vou estar mostrando para vocês aqui o perfil. Depois eu mostro os meus personagens para vocês. O que eu tenho na conta. Beleza? Então, começando pelo My Status aqui, tá? Esse aqui é o meu perfilzinho, tá, rapaziada, né? No caso aqui, dos 2.162 personagens que existem, eu tenho 1.923. E eu upei 1.912. Pode ser que eu peguei algum 3 estrela de evento no upei, algum 4 estrela de evento no upei. Com certeza tá perdido aí, né? Então, no caso ali, são 11 personagens que eu não upei. Beleza? Deve ser de algum evento que veio, porque eu cacei e não achei. Depois eu tenho que dar uma procurada. Mas, beleza. No caso, esse esqueminha aqui de top 5, rapaziada. Personagens usados, também os personagens links. Eu comecei recentemente isso, tá? Foi no final do ano, que eu quis deixar bonitinho também com todos os biáquias aqui, rapaziada. No caso, o Tokinada tava em primeiro com 64 mil. E o resto tava bem pouquinho. E pra arrancar esse Tokinada aqui, apesar que eu tô jogando muito evento de ponto, muito 10x, toda hora. Mesmo assim, tá difícil, mano. Pegar do começo pra fazer 64 mil partidas é demorado. Porque eu tô desde dezembro aqui. E até agora, eu tô quase, mano. Falta só o último biáquia aqui, ó. E o que tá atrás dele aqui, que não tá mostrando, também deve estar com os 22. Porque eu coloquei os dois junto pra farmar. Então, a gente vai tá tirando esse Tokinada daqui. E o de baixo já tá certinho, né? No caso, só tem biáquia festiva aqui pra ficar bonitinho. Então, o perfil eu quero deixar só biáquia pra ficar bem legal, né? No caso, o meu maior fanservice aí dentro do game, beleza? Em questão de stories, eu não tenho mais nada, tá, rapaziada? Minha continha é bem velha. Mas, falar bem a verdade pra vocês aqui. Essa conta aqui, eu matei ela bem no começo, tá? Porque, basicamente, a gente não tinha Senkaimon. A gente não tinha um evento de ponto da forma que a gente tem hoje. Não tinha Epic Ride. As lojinhas eram bem escassas. Não tinha Orbe pra pegar lá direito, né? E era muito mais difícil pra pegar. Então, era mais difícil pra juntar Orbe, rapaziada. Então, quando chegava um banner, naquela época, né? Quando a gente tinha o servidor global e o japonês, os banners saiam um mês antes no japonês. Então, a gente sabia o que a gente ia juntar de Orbe ou não. Então, quando vazava aqui e saia um banner do Biaco, a gente rasga... No meu caso, né? Eu pegava, juntava Orbe bastante mesmo. Bastante Orbe do Mod Store. Por isso que eu matei praticamente tudo aqui e tentava sumonar atrás dele, entendeu? Então, praticamente, isso foi muito no começo. Eu matei muito o Mod Store. Mas, também, por falta de não ter tantos eventos assim que a gente tem hoje, né? Da forma que a gente tem hoje, a gente não tinha garantido naquela época. E era um pouco mais complicado, né? Mas, beleza, rapaziada. A continha é velha mesmo, né? Quarta Liga, tipo assim, eu não tô ligando tanto em subir, né? Há umas semanas atrás eu consegui chegar na Red Capitaine só pela vontade de ficar na Primeira Liga uma vez. Então, eu acabei subindo, mas depois eu praticamente perdi o interesse porque tem que gastar muita Orbe pra ficar lá, né? Então, é bem complicado. E eu acabei descendo aqui, jogando bem pouquinho o PvP. Apenas mantendo ali pra tá fazendo a Extreme, né? Quarta Liga ali já tá de boa, que agora não precisa estar na Terceira mais. Então, tá perfeito, beleza? No caso aqui, a Limit Breaker Quest eu consegui chegar no 17 com esse time, né? Eu não tenho um time melhor que esse aqui pra tá melhorando essa pontuação. Vamos ver se eu pego algum personagem futuramente aí, beleza? Então, no caso eu usei Roka, o Aizen e também aqui o Yama, beleza, rapaziada? E o de Quest, a única que eu nuco é as duas Hollow, tá? No caso, a Hollow, Ranja e Jamili. E o resto eu consigo fazer pontuação boa. E a maioria, eu acho que só tem uma que eu não consigo fazer 880, que fica abaixo disso. A maioria é acima de 880 e duas, as duas rolam consigo no K. Tá bom, rapaziada? Em questão a Sem Caimão, esse aqui é um orgulho também pra mim, tá? Basicamente, todas as torrinhas estão completas, né? Desde a primeira vez que veio, eu consegui fechar essa Ford, né? A primeira vez foi bem complicado, porque a gente não tinha tanto personagem que a gente tem hoje. Os links também eram muito ruins, a gente não tinha full stamina, não tinha nada. Como era o primeiro Aizen que a gente ia pegar, a gente não tinha full stamina direito. Os itens também ficavam com os efeitos tudo errados, não tinha os itens que a gente tinha hoje. Gold Chapman não tinha nenhum na conta. E foi bem complicado. Ter os personagens certinho também, a Transcendência não tinha, então era bem complicado. Então, eu muito orgulho conseguir passar essa primeira torre aqui, que eu acho que foi a mais divertida na principal pra mim fazer, mano. Então, e depois o resto aqui a gente foi fazendo, né? A gente foi conseguindo personagens melhores, a gente foi upando o personagem, né? Então, ficou bem mais tranquilo. Todos os dias de aniversário e também essas difíceis aqui, tá tudo completinha. E a Oblivion também tá completinha até o momento, né? Que basicamente essa torre aqui é infinita e ela não tem fim. Talvez ela tenha fim quando a Kalab achar uma forma de deixar todos os Chads 5-5, né? Não sei até qual andar que vai. Depois, sei lá, ela cria o outro. Enfim, não sei, né? Talvez seja uma torre infinita, às vezes eles ficam no mesmo andar ali, eu só troco o personagem que a gente ganha. Mas, beleza, tá bom? É, Ridezinha, né? Eu fiz 27.000, né? Tem 26.000 Ultimate, Nightmare também, Very Hard. Naquela época tinha Nightmare, né? Pra quem é mais antigo aí, tinha Epic Ride Nightmare, né? Depois sumiu. Beleza. Os Petzinhos eu até ligo de upar, tá ligado? Deixar tudo completinho. Eu acabei vacilando de deixar dois aqui sem upar, depois eu tenho que pegar pra terminar também. Mas, basicamente, ele tá tudo completinho, com uns efeitinhos top, né? Full Stamina, Flash Dit, né? Tem uns buildzinhas diferentes também, tá? Então, aqui, rapaziada, é como eu falei pra vocês. Então, eu cheguei a continha ontem, né? No caso, há 2.100 dias de login. 2.190 dias de login. Que, basicamente, se vocês dividirem por 365, vai dar 6 anos certinho. Beleza, rapaziada? A continha é bem velha, né? Como eu já disse em outros vídeos também, de showcase que eu fiz. Essa conta, eu tenho ela desde quando lançou o jogo, mas o problema dela que eu perdi em dias de login, é que naquela época, como eu falei pra vocês, que não tinha banner garantido, né? Às vezes você flopava em alguma maneira e me dava uma desanimada, eu cheguei a ficar uns tempos sem jogar, mano. Cheguei a ficar um tempo, cheguei a ficar até um mês sem jogar. Tanto que eu até perdi a moedinha de primeiro aniversário. Eu nem cheguei a jogar o primeiro aniversário do jogo, porque eu nem lembrava quando era, né? Se eu soubesse, eu tinha feito. Mas, enfim, depois a gente acaba batendo remorse, mas é de boa, tá? Então, eu vou estar voltando aqui pra vocês, pra estar recolhendo aqui, então, as minhas orbs, né? Recolhendo as minhas orbs aqui, que são 150. Quando você completa anos de login aqui dentro do jogo, você ganha 150 orbs, rapaziada. 150 orbs é muita coisa, né? Ainda mais pra quem é velho de conta. Isso aqui ajuda demais, mano. Isso aqui ajuda demais. Então, vai estar fazendo a boa pra mim. 2.190 dias de login. Então, a gente, por 6 anos de conta, a Calabi tá me dando aqui, então, 150 orbinhas, que ajuda, mano, né? Não é tanto assim, né? Mas já dá uma certa ajuda pra quem é indie game no jogo e não tem da onde tirar. Beleza? Então, eu vou mostrar minha continha pra vocês. O que que eu tenho, rapaziada? O que que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês? E mostrar pra vocês também os acessórios, né? As coisinhas que eu tenho aqui. Tá bom? Então, vamos começar aqui pelos personagens, tá? Eu vou começar pelo Biakua primeiro, né? Que é o principal aqui, rapaziada. Vamos filtrar aqui por personagens. Vamos acendinho aqui. Então, como eu disse pra vocês, né? Basicamente, o meu maior fanservice é esse vagabundo aqui, tá ligado? Desde quando eu comecei, eu disse pra vocês, né? Eu queria ter todos os Biakua. Depois eu quis deixar todo mundo full transcendência. Eu tô tentando fazer isso. Só que é muito complicado. Principalmente esses personagens que são festivo, que dificilmente vem pra ticket, né? Às vezes vem um ticket festivo ou vem fora da pool. É muito difícil arrancar esses caras. Infelizmente, eu tive que comprar, né, rapaziada? Infelizmente, eu tive que comprar alguns deles, tá? Não é todos. Que eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora. Tá quase tudo bonitinho, rapaziada. A gente tem 15 Biakua no jogo e 1, 2, 4 Biakua eu não tenho completo. 4 Biakua eu não tenho full transcendência, tá? Esse primeiro Biakua aqui, rapaziada, eu só consegui ele por causa do Challenge Beginner Orders que tinha na época. Não é o que a gente tem hoje, né? Que a Kalabi trocou, mudou as regras do que seria a premiação. Antigamente, a gente teve esse evento e a gente podia escolher um personagem tutorial, né? Que na época, quando eu comecei a jogar o jogo, a gente não é que nem hoje que a gente começa a conta e escolhe um personagem tutorial. Fala, ah, vou pegar o Chad, ou vou pegar o Rihime, ou o Zaraka. A gente não tinha isso. Na época que eu comecei, não tinha nem garantido. Ele tinha um multi lá, 10x, só que tinha chance de não brilhar. Obviamente, eu comecei a conta sem brilhar, mano. Eu nem sabia o que era Hero na época, né? Mas, enfim, a Kalabi trouxe, então, aquele desafio pra nós. Eu fui lá e escolhi o Biakua tutorial, obviamente, porque eu não sou tonto, né? Beleza. Rapaziada, outra coisa que a galera vai falar, mas por que tá SP1 aqui que você nem upou o cara? Basicamente, eu vou esperar pegar mais cópias, tá ligado? Se ele ficar 5,5, com certeza vai ficar full transcendência aqui no máximo, tá bom? Então, tem o Bia, esse Bia festivo aqui também, que é o Bia de Praia. Esse Bia de Praia, eu acho que eu comprei os dois, tá? É quase certeza que eu comprei os dois dele também. E a mesma coisa do primeiro. A hora que eu tiver 5,5, eu vou deixar ele aqui full transcendência, tá bom? Rapaziada, eu acho que esse aqui é o Biakua mais pay-to-win que eu tenho do jogo. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, rapaziada, esse Biakua aqui é o Biakua mais pay-to-win do jogo. Por quê? Todas essas 5 cópias dele aqui foi comprado, mano. Eu comprei ele quando veio no pack lá. E todos esses daqui veio naquele choose do passe, né? O choosezinho do passe mais caro lá. Que eu selecionei ele toda vez lá e veio as copiazinhas dele, né? Não peguei um desses aqui em multi, mano. Então é complicado. Esse aqui eu peguei alguns em Brave, né? A primeira cópia dele também eu comprei, né? Naquela época eu ainda pegava bastante personagem, tá? Esse Biakua aqui eu peguei bastante em ticket também, né? Esse primeiro foi naquele... Esse primeiro que eu peguei foi no... É o primeiro Biakua do jogo que eu tive 5 estrelas verdadeiro. Teve um ticket que a Kalab trouxe, né? Acho que custava 12, 14, que era a selection de... De alguns personagens de tag team. Eu falei, cara, qual que é a chance de eu tirar ele? E nem era de escolher, nem era choose. E deu a sorte de vir ele, que era o que eu mais queria. Foi o primeiro Biakua que eu tive no jogo. E o resto aqui, rapaziada, veio tudo em ticket, tá? O resto tudo aqui, ele não é pay to win, beleza? E depois o efeito aqui eu acabei conseguindo. Esse Biakua aqui também, ele não é pay to win, tá? Esse Biakua aqui foi o primeiro banner que eu joguei do Biakua. Tipo assim, rapaziada, como é que eu posso dizer pra vocês? Antigamente, né, vinha o servidor japonês primeiro pra trazer os banners, né? Depois, um mês, um mês depois chegava no global. Então eu sabia que ia chegar esse Biakua full bring. Então eu juntei muito a Orb e por isso que eu matei o modo história. Ele foi o primeiro Biakua que eu consegui de banner, tá? O primeiro Biakua que eu consegui de banner. E o resto veio tudo em ticket, em ticket garantido. E esse Biakua também eu dupei bastante. Então foi bem fácil conseguir que eu SP3 nesse personagem, beleza? Esse Biakua aqui, rapaziada, um Biakua é do Chusa que eu fiz também. E esse Biakua aqui, cara, que sorte. Foi o primeiro... Como é que eu posso dizer pra vocês? A última vez que ele veio de trap foi a vez que eu peguei ele, mano. A última vez que ele veio de trap de banner festivo foi quando eu peguei esse Biakua aqui. Foi bem da hora, mano. Fiquei muito contente também. E é o mesmo esquema, né? Se ele ficar 5-5 eu deixo ele full transcendence. Beleza? Biakua é da guerra. Quando veio eu consegui... Eu juntei acho que umas 4.000 orbs pra guerra. Eu peguei na época esse Biakua e peguei o Komamura, né? Eu só não peguei o Shunsu e o Toshiro na época. Depois eu peguei, né? Mas beleza. E depois dessas cópias aqui foi jogando em banner de guerra que ele tava de trap. Consegui de boa. E a última aqui é uma source verde, mano. Uma sourcezinha verde também, tá? O Biakua é de... Eu devo ter pegado algum ticket do Senkaimon. Eu não vou lembrar direito. Se eu não me engano acho que foi o ticket do Senkaimon ou foi Brave, né? Cara, eu tô olhando um negócio aqui e depois eu vou ter refazer, cara. Cara, que negócio feio, cara. Eu coloquei aqui o SP. Tipo, na frente do ataque aqui, mano. Tem que voltar então o SP e depois colocar o ataque e o Fox aqui. Cara, que vacila, hein? Cara, que vacila isso daqui, mano. Então tá certinho também. Tudo aqui vem em ticket, tá? Foi bem de boa também. Fiquei muito feliz. Foi quando eu tava fazendo o canal que eu consegui deixar ele em transcendência. Fiquei muito contente. Esse Biakua também foi com o Senkaimon também. Foi depois que eu criei o canal, né? Esse primeiro aqui eu acho que foi o primeiro banner de Biakua que eu flopei, né? Que eu gastei acho que três garantidos e flopei. Cara, eu fui trabalhar até triste. Eu trabalhava cedo ainda. A melhor sensação que tem é que quando você tem que trabalhar cedo, você vai sumonar e você flopa, mano. Nossa, o teu dia virou anarquia. E esse Biakua foi um deles, mano. Eu lembro que eu sumonei três e trezentos. Não tirei o Biakua. Cara, eu fui trabalhar muito triste, mano. O resto aqui veio em ticket. Esse aqui eu não comprei, rapaziada, se eu não me engano. Eu acho que eu gastei uma source vermelha, tá? Eu acho que eu gastei uma source vermelha nele e não arrependo. Não arrependo. Beleza? Então, a gente tem o Biakutei aqui também, que eu fiz com o canal. Veio bastante, mano. Como ele é um personagem de prima ali, a Kalab abençoou eu trazendo essas outras cópias dele, né? E essa primeira aqui eu peguei quando veio no aniversário mesmo. Eu tinha umas três mil também juntando pro aniversário, né? Quando veio o Foguetes e ele. E eu consegui tirar. Eu fiquei muito contente, mano. Fiquei muito contente mesmo de deixar ele no máximo. Biarena, cara. Cara, esse daqui, pra quem é do canal, já tem um tempo de conta aí. Sabe do sufoco que foi pra deixar esse cara aqui full transcendência, rapaziada. Basicamente foi na raça mesmo. Foi na raça. Eu peguei o primeiro. Que foi uma live lendária, mano. Tipo assim, eu gastei 4.400 na porta do aniversário. Na porta. Tipo assim, faltando 10, 15 dias pro aniversário. Me veio um banner de arena do Biakutei. Cara, me arrebentou, mano. É tipo assim, rapaziada. Pra quem é novo aqui, mano. Eu faço loucura por causa desse personagem, mano. O kit pode ser um lixo. O personagem não pode ter dano. Pode ser o mais simples que for, mano. Eu vou torrar atrás do cara, entendeu? É fanservice. E no caso foi o espiaco, mano. Eu tive que tacar 4.400 pra arrancar ele, velho. No quarto garantido que eu tirei ele. E foi complicado, mano. Foi complicado. E essas cópias aqui, né. Eu peguei alguns em ticket. Se eu não me engano, a penúltima aqui eu peguei num banner de arena. Ele tava de trap desse novo personagem. Acho que se eu não me engano era da Momo. E a última aqui eu taquei uma source roxa nele que eu não arrependo, mano. Não arrependo. Ficou lindão também. Pra tá ajudando. O Biaco Fierce, infelizmente, cara. Eu só tenho uma cópia, né. Quando ele veio também eu taquei 3.300 nele. Acho que foi 3 garantido. Se eu não me recordo. Mas foi mais de 3.000. E eu consegui uma cópia, infelizmente, até o momento. Mas como eu tô juntando os Braves, quem sabe eu consigo tirar ele. Cara, eu queria deixar muito 5.5. Infelizmente, ele não é um personagem tão legal assim pra jogar. Ele é mais a suporte pra GQ, né. Um personagem mais pra alto ali, né. Um personagem milenário, tipo assim, não é tão assim legal. Focado em ataque, né. Não é tão legal assim pra ficar jogando. Mas a gameplay dele é boa, tá. É bem da hora e dá muito dano. É um personagem bem... Tem um kit bem legal. Infelizmente, tá um 5. Mas eu quero tentar melhorar ele aí futuramente. Se eu conseguir pegar mais cópias, beleza. E por fim, aqui o Friends, né. Que é bem facinho de fazer. Pega os tickets lá, né. Pega 5 cópias e depois só fazer o Transcendence ali. É bem tranquilo. Deixei também o Biaco e o Friends. O Transcendence, beleza, rapaziada. Então, isso aqui é a primeira coisinha que eu queria mostrar pra vocês, tá. Que basicamente, né. O meu fanservice maior aqui é o Biaco. E também porque, tipo assim, rapaziada. Hoje em dia... As Orbs que eu pego pra... De Senkaimon, de Evento, cara. Eu junto o máximo que eu puder. Porque o que eu tinha de métrica, rapaziada. Eu tenho minha conta principal e tenho a secundária. Eu queria a secundária mais pra tentar matar esses fanservices médios, né. Que às vezes tem vontade de tirar um personagem. Ver algum bannerzinho de guerra legal. Então, em vez de jogar na principal, quer dizer. Falar, ah, vou tacar um garantido aqui. Eu vou tacar um pouquinho aqui. Acaba ficando sem Orbs. E quando chegar o cara, né. Chega um Biaco novo, acabo ficando ali, né. É muito complicada a situação, rapaziada. Então, nessa parte a secundária ajuda bastante a segurar Orbs ali, né. E eu quero tentar deixar eles todos em transcendência. Quem sabe um dia ali, né. Como falta só quatro. Se Deus quiser, eu consigo terminar, né. E depois... É tipo assim, rapaziada. Depois ainda fica mais de boa pra deixar aí 5x5, né. Porque chega o personagem novo, né. Depois retorna o banner. Depois ele vem muito de trap. Muito de trap. Põe no choose. Então fica até mais fácil. O problema é esses antigos mesmo, né. Ainda mais festivo aqui, ó. Esses de praia. Que eu vou ter que pôr no choose sempre. Até deixar 5x5. E esse primeiro premium aqui que eu tenho que tentar tirar eles no Brave. Mas é muito complicado. Mas se Deus quiser, um dia eu vou conseguir deixar eles todos no máximo. Beleza? Rapaziada, então eu vou mostrar minha conta pra vocês aqui agora. Da seguinte forma. Mostrar pra vocês todos os full transcendência que eu tenho, tá. Todos os full transcendência que eu tenho aqui, ó. Vamos colocar aqui em descending. Transcendência... É, deixa eu marcar. Não, deixa eu desmarcar aqui. Pera aí. A gente vai aqui em filtro. A gente vai em... Cadê aqui? Transcendência. Total transcendência. No máximo transcendência. Então aqui, rapaziada, ó. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 49, 56, 47, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 personagens full transcendência, rapaziada. Então, essa aqui que eu tenho na conta eu vou mostrar pra vocês, tá. O Chad foi o mais recente que eu fiz, rapaziada, né. Como o link dele é muito bom, né. No caso, ele é um link muito bom pra ajudar na Guild Quest. Também por ser um full stamina com CR-12. Ele foi o primeiro Chad que eu fiz. Foi o vermelho. Vai estar ajudando o Yama. Depois eu tenho que só arrumar o efeito dele certinho, tá. As bruxinhas de praia, tudo certinho também. Tudo com SP-500 aqui, tá. Piruquinha eu fiz recentemente também, né. Alguns meses, uns 2, 3 meses atrás. Como ele é premium, digamos que, teoricamente, é mais fácil de fazer. Ficou 5-5. Fiz nela porque a de 25 é muito bom. A gameplay dela também é muito boa. Serve muito, cara. Serve muito. Brunão. Gastei uma sourcezinha dele também. Ficou bem legal. Gosto demais desse Brunão Power Kill clássico, né. O Bia, como eu mostrei pra vocês. Ruquinha veio do bannerzinho de praia. Peguei muito no bannerzinho de praia. Deixei 5-5. E Ouro Soi foi uma das últimas também que eu fiz recentemente, tá. Gostei demais de deixar ela 5-5. Se eu não me engano, foi no prata, rapaziada. Peguei ela no prata. E a última cópia dela eu deixei 5-5, mano. A Tatsuki aqui eu uso ela na Guilty Quest. Né, Guilty Quest de humano lá, aquela mista. E ajuda bastante também a gameplay dela quebra um galho lá, tá. Hulk é mãe. Rapaziada, essa Hulk é mãe aqui é um orgulho também porque eu fiz ela na primeira vez que ela veio, mano. Eu peguei duas no banner principal e depois fui pro solo. Consegui deixá-la 5-5, mano. Fiquei muito contente, mano. Na primeira vez que ela veio. Bruxinha também completinha. Aqui nós temos o Grêmio que eu gosto bastante. A galera não curte muito o Grêmio. Eu gosto bastante dele mesmo. Ou ele sendo um pouquinho mais flopadinho. Mas o visual dele é foda, mano. É foda. Eu fiz FT também, né. Padronzinho aí. Temos aqui o Urahara. Depois tem que arrumar o efeito que tá ataque 1. Viapu Take em SP3. Foguetes também tá SP2 no caso, né. Toshirinho. Ele ficou 5-5 e tava SP3, rapaziada. Ah, vou fazer um FT nele, né. Bonitinho também, versão clássica. Temos aqui o Grimio da Nova. Depois eu tenho que arrumar o efeito, ataque 2. Zarak Firth. O Zarak Firth eu tenho que... Não, mentira. Eu não tenho que fazer nada, não. Mas eu uso ele na Guilty Quest até hoje, rapaziada. Sou Reaper Melee. Ele que eu uso pra fazer 880, mano. A continha com o kit que ele tem a continha de fazer 880. É beleza. Aí tem o Isaac também que tem que arrumar o efeito. É um Isaac que eu gosto bastante. Nimaia eu fiz na primeira vez que ele veio também. É um orgulho deixar esse cara 5-5 também, tá. Tokenada. A galera até zoa que eu tiro muito tokenada no canal. Eu tenho dois tokenadas, rapaziada. E o um tá certinho, né. Com ataque 3, né. O jeitinho que é o kit dele. E o segundo eu tenho um tokenada 3-5, só que é focado em SP, rapaziada. Até a galera... Eu zoei que a galera, né. Como ele tem um Berserker alto, né. Tem um boostzinho. Então dá pra brincar com ele com as skills que ele tem focada em SP, né. Bem legalzinho também. É, Rukinha saia 14, né. Rukinha, né. Não tem discussão. Deixei ela aqui SP-2. Beleza. Hangiko também dá... Essa aqui é a da Spirit Society, né. Spirit Society tá TAC-3. Tá com o efeito errado. Biaku também tá SP-3. SP-3, Toshiro... Rapaziada, esse aqui é um personagem que eu vou falar pra vocês que quando veio, eu não dava a mínima pro personagem. E quando eu deixei 5-5, eu comecei a gostar dele, cara. Aconteceu isso com vocês já? Qualquer coisa deixa nos comentários, eu quero saber, mano. Tipo assim, o personagem que você não dá a mínima, você deixa 5-5 e começa a gostar. Esse Toshiro foi um desses, cara. Questão de amor e ódio aí. O Koga eu fiquei muito feliz de deixar 5-5, mano. Taquei uns Brave lá, peguei a última cópia dele. Depois peguei SP-3, fiquei muito feliz. Esse gameplay dele até hoje é muito boa. Biakid também, né, como eu disse pra vocês. Aqui a gente tem o voo do Biakid também, full transcendence, né. Também é um xodó da conta também. Depois eu tenho que tirar esse cachorro. Não sei por que que tá fazendo aqui. Cara, que build que é essa que eu fiz, cara. Ó, entregando os poder aqui pra galera. Beleza. Tá TAC-3, tá certinho, né. Ele é um personagem de ataque, ranged. Bem legal também. Vozinho do Biakid. Fiz mais ou menos recentemente, né. Alguns meses aí. Só que agora é pouco tempo que eu peguei a TAC-3. Aí eu resolvi terminar ela. Muguetes também foi recentemente. Tem que trocar o efeito. Esse Kyoraka eu gosto muito da gameplay dele, né. Ele tem uma belt, tem um vortex na segunda e tem uma full screen na terceira. Ele é bem completinho em causa do Lacerate, né. Não tem tanto dano, mas é bacana. O Biakid... Esse Biakid, rapaziada, eu esqueci de falar. Eu deixei ele FT. Eu peguei a última cópia dele. Na última vez que ele veio de trap, mano. Foi isso, mano, no Burn Party Time, né. Do... Do Shurrei da Pinga, do Ginn. E... Esqueci o terceiro, mano. Ele tava de trap lá e eu consegui tirar ele. Mano, fiquei muito contente. Ou era duas cópias? Cara, eu acho que era duas cópias. Eu tirei duas cópias dele, mano. Calab, nessa hora me abençoa. De verdade, cara. Me abençoa de verdade. Zarak... Cara, na época ele veio até que rápido. Vou falar pra vocês que ele veio até que rápido. Eu tô achando até meio estranho esse tipo de build que eu tava fazendo aqui. Eu não sei se eu tinha o pá do personagem. Eu taquei qualquer coisa aqui. Mas deixei aqui o ataque em segundo e o focus em pendult, mano. Podem. Tá. Esse aqui também veio praticamente de graça, né. Tacava Brave e veio bastante dele. Eu nem cheguei a jogar no Banner. Se pá, cara. Ou eu joguei, não lembro. Mas eu acabei praticamente pegando todas as cópias aqui em Brave. Eu tenho que arrumar esse efeito dele aqui até hoje. Fica um lincão, né. Cítico que é um lincão. Rapaziada, esse Aizen aqui eu acho que é o meu Aizen favorito em questão de visual, tá. E... Basicamente eu taquei uma Source nele. Uma Source vermelha nele. Mesmo ele sendo Premium, eu não arrependo de ter tacado. É um personagem que eu gosto bastante, cara. O próximo que a gente tem aqui é o Komamura. Esse Komamura aqui, rapaziada, eu só fiz FT nele. Porque eu queria ter um Komamura FT no jogo, né. Como eu gosto de praticamente todos os personagens do anime. Eu queria falar... Ah, eu quero ter um Komamura FT. E ele não é tão ruim, né. Eu fiz ele antes dele ganhar Hesu, né. Eu fiz ele antes dele ganhar Hesu. E a Kalab meteu um Coindrop nele. E praticamente estragou um pouco o personagem, tá. Mas eu acho ele bem da hora o visual dele, né. E também... Depois eu tenho que ver se eu pego mais cópia. Eu tento deixar ele SP3 pra ficar bonitinho, tá. Esse Arktak já é um pouco mais recente. Deixei ele 5-5. Depois eu quis fazer um FTzinho dele. Porque ele é bem bacana. O Chad também já tá há bastante tempo. É mais ou menos que nem o do Zaraki aqui, cara. O Zaraki vermelho aqui, ó. Foi vindo e... Acabei deixando 5-5, né. Eu só não sei porque que eu fiz essas builds meio trocadas, mano. Mas, enfim. Tá. O Uru também já é um pouco mais recente. Que eu deixei aqui tá certinho as P3. O Urahara também é um orgulho. Também deixar a Full Transcendence na raça também, né. Também tá certinho. O Kiorrinho, esse que veio no Ticket da Arena. A última cópia dele. Jogando na areninha. Fiquei bem contente também. Mas é, até o momento, né. De conta. Apenas deixei 3 100k em Full Transcendence, tá. A meta é ter todos. Teve uma época que eu peguei Ticket, em vez de pegar 100k, né. Pra tentar pegar um personagem novo, tá. Era pra mim ter conseguido deixar tudo 5-5 já. Mas acabou que, por enquanto, eu apenas deixei 3. Eu acho que os 3 eu tenho que tomar efeito. Ó, um tá SP1. Não. No caso, o vermelho tá certo. E aqui tá SP2. Um tá SP1, outro SP2, outro SP3. Tá. O Yama aqui também tem que arrumar o efeito. Tá errado. O ídico da guerra que eu fiz na raça também. Jogando em banner. Acho que ele veio de trap quando tava. Outro banner de guerra. Né. Esse maior aqui eu fiz FT. Eu acho que ele bem da hora o visual dele. Depois tem que arrumar esse efeito. A Lisa foi feito com o canal agora, né. No caso, com essa... Com essa série pra iniciantes. Eu fiz o Transcendence dela. Porque eu acho que essa Lisa aqui... Tem um gameplay até hoje até boa, cara. Ela só não tem tanto dano. Porque é já um pouco mais antiga. Mas a gameplay dela é boa, né. O Norana. Né. O Norana. Eu deixei ela FT quando? Foi com o canal, rapaziada. Eu fiquei muito contente de deixar essa Norana aqui FT, cara. Muito bacana, né. Só tem que tentar arrumar o efeito dela também. Tá aqui um. Mas já ajuda, né. Essa... Essa Soifon que também eu deixei pro Transcendence. Mas também tem que arrumar o efeito. Eu gosto muito dela. A gameplay dela é linda, né. Não tem tanto dano assim. Mas a gameplay dela é incrível. Beleza. Tem um Shinji também que eu fiz um pouco mais recente. Tem que só arrumar o efeito. O Bia, como eu disse pra vocês, tá. Esse P3. E o Toshiro, rapaziada. Esse Toshirão lindão aqui. Foi o primeiro Toshiro que eu deixei Full Transcendence, rapaziada. E quando chegou Full Transcendence no jogo, era muito difícil, rapaziada. Era muito difícil. Você tinha... Era obrigado a fazer Epic Ride. Porque se você não fazesse Epic Ride, você não completava o personagem. A gente não tinha as fases semanais. Não tinha as outras lojas que dropavam a Transcendence. Então, praticamente, era só Epic Ride, né. Que você dropava aqueles scrollzinhos maiores que tinha lá. Então... E era muito difícil. E não tinha 5x pra você farmar as moedas, não. Era tudo 1x. E era muito difícil. Você tinha que combinar com os amigos pra jogar certinho mesmo. Então, você passava raiva, né. Então, tipo assim. Quando chegou a Transcendence, que eu vi a galera com os personagens rosinhas. E falei... Caraca, mano. Nunca vou ter um personagem rosinha. Assim, é tão difícil, cara. E eu queria deixar esse Toshiro Full Transcendence, mano. Era um sonho deixar ele Full Transcendence. E ele foi o primeiro, né. Depois de muito esforço. Consegui deixar ele Full Transcendence. E conforme foi passando o tempo. Foi ficando mais fácil de ter Transcendence dentro de uma conta, né. Era bem mais fácil você deixar um personagem Full Transcendence. Beleza? Rapaziada, eu não tenho certeza. Mas eu acho que eu gasto umas forças nele, tá. Eu só acho. Beleza? O Rose é recente também. Tá bom, rapaziada? É recente também. Tava 4x5. Se eu ir pra trás, eu taquei uns Brave. Peguei a última cópia dele. E não pensei duas vezes, cara. É linkão e é um personagem bem da hora também. Pra se ter na conta. E agora chegamos aqui no Seawadad, rapaziada. Seawadad, eu fiz um Full Transcendence nele, né. Em homenagem também ao Biakka, né. Porque é um bichinho que o Biakka criou lá, né. O Seawadad. Acho engraçado. Esse que pega na meia do lá. Eu fiz só pela zoeira mesmo, né. Por fazer parte ali. Mas só pra ficar bonitinho mesmo. Porque jogar não tem nem como jogar com esse cara aqui. E tem a voz do Biakka. Tem a voz do Biakka. Beleza? O que mais que eu tenho aqui? Ah, o Biakka que eu falei pra vocês que veio bastante pra mim. SP3. Esse Kenny, cara. Deve fazer uns 3, 4 meses que eu peguei uns tickets lá. Ver a última cópia dele. E esse Kenny aqui pra quando saiu, né. A galera queria demais, mano. Um personagem bloquíssimo, mano. Quebradíssimo mesmo. Pra PVP. Pra PV também servia muito, mano. E a galera, alguns, né. Não vou dizer a maioria. Mas alguns ainda usam na Guild Quest. Porque a Guild Quest de espada, ele tem um boostzinho. Ele só não tem um Enhancer. Mas às vezes acaba até que ajudando, né. Um quebra galho, né. Serve. Enquanto tá no máximo. Mas hoje em dia, infelizmente, o reinado dele acabou. A próxima que eu tenho pra mostrar pra vocês é a Mashiro. Tá, rapazes, essa aqui. É uma personagem que ficou 5x5 do nada. Tipo assim, mano. Nem esperava, né. Fui pegando as cópias dela. Fui guardando. E quando veio, fui ver. A hora que eu peguei a última cópia. Falei, caraca, mano. Ficou 5x5, né. Nessa época eu já tinha canal. Basicamente eu fiz uma FT em homenagem ao nosso querido Mestre Dante também. Apesar que essa Mashiro, cara. A gameplay dela é bem legalzinha, mano. Lembra aquele joguinho de Play 2 que era de lutinha, tá ligado? Eu esqueci o nome. O estilo do jogo. Mas vocês estão ligados? Você vai andando assim e vai batendo nos inimigos. Cara, é bem da hora. Mas tipo, a gameplay dela é bem legalzinha pra época, né. Até hoje dá pra brincar bem no Sem Caimão, né. Sem Caimão ela tem. E tipo assim, o link dela é muito bom também. Um DT20 com o A16 aí. Pra links de PvP até hoje. God demais. Cara, eu não comi o efeito dela, mano. Que vergonha, hein. Se o Dante ver isso aqui, ele me quebrou pra trás. Tá, beleza. Então a gente tem aqui o Bia... O Bia TT, né. Que é o Tag Team, rapaziada. Acho que eu esqueci de falar também. A última cópia dele. Eu peguei no packzinho dele, né. Pra completar. Tá. Completar ali. Ficou 5,5. Graças a Deus. A gente tem o Muguets. Esse aqui eu fiz em homenagem ao Francis, né. Depois eu tenho que tentar arrumar o efeito dele. Que também tá Fox. E eu não sei por que eu pus Fox aqui, mano. Não entendo, mano. O que eu arrumava na época lá. Que eu colocava Fox aqui em primeiro lugar. Mas beleza, né. O Dangai ficou lindão, né. Aquela tem que trazer um remake do Dangai. Porque é fera, mano. Fera demais. Aí aqui tem o Bia Senkei, né. Que tem que arrumar o efeito também. O Bia de Ano Novo. Tá com SP2, tá bom. Mas seria legal SP3. E por último aqui, como eu disse pra vocês. O Biaquia Frenzy, rapaziada. Rapaziada, agora eu vou mostrar pra vocês a parte de Link Slot, tá bom. Que no caso são os meus personagens slotados, tá. Tá marcando aqui pra mostrar pra vocês. E basicamente, rapaziada. Eu fiz a conta aqui. Eu tenho 131 personagens T20, tá. Esses aqui eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido pra mostrar pra vocês, tá. Um pouco meio por cima. Mas basicamente, né. Quando eu deixo um personagem Full Transcendence. Ou se eu gosto bastante dele ali. Até por fanservice. Eu acabo colocando T20, tá. A maioria é porque tá Full Transcendence. Eu deixo todos os Full Transcendence. Eu deixo T20, né. E os que eu gosto bastante. Tem a gameplay legal. Ou que seja algum fanservice. E eu também coloco T20, rapaziada. O bom, graças a Deus, né. Agradecer a galera do canal que... Toda live que eu faço, né. A gente farma muito. Então tem muito flagrimento sobrando. Eu vou falar. Vou fazer... Quem que eu faço um T20 hoje, né. Sempre toda live eu falava isso. Quem que eu faço T20 hoje. E basicamente, né. A grande parte de estar upando esses personagens foi graças a ajuda da galera do canal, né. Agradeço de coração todo mundo que me ajudou a farmar bastante aí. Então, essa parte muito bacana. A continha tá bem legal de T20, né. Geralmente até por fanservice. Um personagem mais antiguinho. Eu vou lá e coloco o full stamina, o damage sobre o debuff do personagem, né. Independente do que for. Eu faço dessa forma, né. Beleza? Aí depois começa os T15, rapaziada, né. A partir daqui começa os T15. Tem alguns personagens que eu gosto também. Tem alguns full transcendence aqui que eu tenho que terminar o T20, né. Mas tem algumas coisinhas bem interessantes também. Eslotado tem bastante, tá, rapaziada. Vou falar bem a verdade pra vocês. Eslotado tem bastante personagem, mano. Às vezes o personagem é tudo mais recente. Ele tá tudo eslotado, velho. É só os mais lá embaixo que um dia eu vou fazer, mano. É demorado, mas algum dia eu vou fazer. E depois tem alguns aqui que eu nem eslotado eu mexi, né. Tem que arrumar também. Tem uns até que interessantes que dá pra eslotar aqui que eu acabei nem mexendo. Tá bom? Mas eu tenho que terminar também. É bom que eu já mostro aqui pra vocês o resto dos personagens. Vamos aqui por raridade. É bom que agora eu mostro tudo, tá. Fazendo um pouquinho mais rápido aqui pra mostrar pra vocês. Então a continha é bem velha, né, rapaziada. Não tem como não ter muito personagem. Tem bastante coisa aqui dentro do jogo, né. Os Burn the Witch. O foda é que nesse Burn the Witch agora eu flopei, né. Eu não consegui pegar o Bruno. Eu não peguei a Messi. Quem sabe futuramente eu pego aí, né. Mas a continha praticamente tem tudo que eu gosto. Praticamente tudo que é em questão de fanservice que eu tenho na conta. Pra mim tá de boa, né. Tá bem completinha. Então pra mim, graças a Deus, tem tudo aqui que eu gosto, cara. Né. Os bannerzinhos da guerra. Só tem alguns que eu não tenho. Beleza. Acho que se eu não me engano, acho que é só o Ixin que eu não tenho, cara. O Ixin da guerra que eu não tenho. Né. Infelizmente aí do bannerzinho da Massacre. Aqui como eu disse pra vocês, rapaziada, eu tenho dois toquinada. Um focado em SP. Depois eu tenho que arrumar esse daqui. Tá. Beleza. Muita coisa bacana, rapaziada, né. Pra vocês terem ideia, eu gosto muito dos personagens antigos. Pra mim, os personagens antigos tinham um visual bem interessante, cara. Não que os personagens de hoje em dia não sejam tão interessantes. Mas parece que naquela época tinha uma... Sei lá, uma energia a mais dos personagens, mano. Parece que era mais gostoso sumonar por eles. Algo assim. Não sei, cara, explicar. Aqui pra mostrar pra vocês o round da guerra, rapaziada, eu consegui completar também, né. E, basicamente, os dois que eu tenho é o Byaku e o Toshiro, né. Como a Mori eu consegui pegar também, ó. Falta uma cópia só. O Shun Sui só tem um por enquanto até hoje, né. Mas beleza. A gente vê nos personagens mais antigos, assim, vai passando um flashback na cabeça da gente, né. De todo o tempo que passou, os personagens que foi pegando. Até hoje eu sonho com um remake desse personagem aqui, desse capetinho aqui, mano. Seria da hora demais, cara. Tem muito personagem que é fera, mano. Que a Kalab podia trazer e fazer um remake ali, uma versão nova, né. Da hora, mano. Da hora. Esse personagem de Parasol, cara, a coisa mais linda que tem, mano. Dava gosto de sumonar nos banners, cara. Às vezes você tinha as trevas lá, você tinha gosto de sumonar nos banners, cara. Beleza. E aqui pra finalizar, né. A gente tem uns conzinhos, rapaziada. Contando novamente uma coisa que aconteceu. A Kalab, acho que perto do primeiro aniversário, quando eu parei de jogar, a Kalab deu um conzinho que era roxo, da cor verdadeira. E eu peguei esse conzinho e taquei em cima de um Biakwe de Raid, mano. De estrela de prata. Até hoje eu matei... Não matei a conta, tipo assim. Mas eu matei um personagem por um personagem de Raid, tá ligado. Foi engraçado. Foi engraçado essa época. Beleza, a gente tá no finalzinho aqui. Já tem uns personagens de tutorial, tem os friends aqui também. Tem alguns que eu vou fazer FT, né. Às vezes a gente falta um pouco de... Não de vontade, mas falta um pouco de recurso pra tá deixando esses caras aqui for transcendência. Mas a maioria aqui tá 5-5, rapaziada. Quer ver, ó. O Aizen tá 5-5. Deixa eu ver se o Kyohra aqui tá 5-5 também. Acho que a Rooker tá 5-5. Então tem muita coisa 5-5 aqui, mano. Tem um dupe da Yoruit que eu peguei agora, né. No banhezinho da guerra. Ficou 5-5. E eu vou fazer... Ela vai ser o meu próximo FT da conta, mano. Como ela é uma personagem da guerra, tem um killer muito bom. A gameplay dela é boa. Ela, no máximo, vai ser legal brincar com ela. E o conzinho que eu falei pra vocês, rapaziada, né. O conzinho que eu joguei fora foi nesse biaco aqui de Raid. Que até hoje eu tenho ele aqui, ó. Tá até trancadinho, no máximo. E... Tá bom, né. Fazer o quê? Fazer o quê? Ah, vivendo e aprendendo, rapaziada. Quando a gente tá no começo do jogo, a gente faz muita cagada, né. Se a gente não tiver uma... Uma galera pra guiar, assim. Geralmente os 4-estrelas, rapaziada. Eu guardo alguns, tá. Geralmente os festivos. Mas eu acabo... Jogando fora, né, gente. Jogando fora. É isso aí, rapaziada. Esses aqui são os meus personagens. Vou estar passando pra vocês os itens também, tá. Os itens estão bem completinhos. Tem alguns ali que tem que arrumar efeito. Às vezes... Agora eu tô começando a arrumar efeito mais só se eu precisar. Eu tenho as canetinhas sobrando, né. Os pincelzinhos sobrando lá. Mas basicamente... Eu... Eu... Eu só upo o item quando eu preciso, mano. Quer dizer, eu vou começar a upar de cima pra baixo. Ver tudo a táctilidade de SP30 e vai lá. Acaba faltando caneta depois pra arrumar um que tá lá embaixo, né. É, os bastãozinhos eu consegui completar tudo, né. Isso de raridade máxima, ó. 2, 3, 4... É. Consegui completar todas as cores do bastãozinho. Beleza? Tem até que bastante aqui, rapaziada. Bastãozinho, né. Sticker tem bastante também. Bolinha. Tem 2 de cada. Teve uma época que eu fiz alguns itens 2 de cada. Se 6 vezes 2 de cada é normal. Fiz um ataque 30 e um SP30, né. Tem alguns livrinhos aqui. O item de andar rápido lá. Algumas resistências. Aqui é o item do Burn the Witch. Bem legal. E Lask Sticker. Lask Sticker. Beleza? Mais um item... Esse aqui quando saiu o filme. Esse item aqui é raro, né. Ele não volta mais quando saiu o filme do Bleach. Deixa eu ver aqui mais aqui. Tem bastante Missanga também. Tranquilo. Aqui tá o Esquemário. O Esquemário, rapaziada. Eu acho que eu completei todas. Deixa eu ver. Laranja, azul, vermelho, né. Roxo e ver... É, completei todas também. Tá. Muito bacana. Vai ajudar demais. As boninhas do Chinch. Não pode faltar, né, rapaziada. Conta secundária. Aí, ou primária. Tem que ter, né. Todo mundo tem que ter isso aí. Hollowbait. Eu tenho que fazer mais, rapaziada. Eu tenho três de cada aqui. Mas, acho que quanto mais, melhor, mano. Eu uso bastante. O item da Riori. Essa bagzinha aqui que eu acho que eu nunca usei. Eu devo ter usado no começo, quando chegou. Mas, depois eu joguei fora. Beleza. Tem bastante pato aqui, rapaziada. Dá pra montar uma lagoa e um caninho. Olha que tem de pato e cachorro, mano. E aqui começam os Chap, mano. Os Chapzinhos, ó. O Chapzinho azul tem os cinco. O vermelho tem um, dois, três, quatro. É, quatro. Aí tem cinco também. O roxo tem quatro. E o verde aqui tem dois. Mas, aquele negócio, rapaziada. Tem muito tempo de conta, então. Então, veio muito pra mim, mano. Nessa parte aí. No caso, o Calab me abençoa também. Beleza. Piozinho eu tenho que fazer mais. Também é um item que é essencial ter bastante na conta, né. Cadeirinha, dois de cada. Eu acho que tá bom. Talvez eu faça mais um mais pra frente de cada. Guitarrinha ali, pra não tocar a musiquinha. Não, brincadeira. Eu vou pôr nos personagens de PVP. Resistência aqui. Galinhas. Galinhas. Vou botar um galinheiro. Chazinho também, rapaziada. Só falta o... O roxo, tá? Roxinha eu não tenho até hoje. Beleza? Roxinha, infelizmente, não tem até hoje. Jarrinha, pra você ver, tem bastante... Olha aí pra vocês verem, cara. Falta uma cor, mas olha a outra. Pra você ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, cara. Esse item aqui também do Burn the Witch veio no Natal do Burn the Witch, né. Talvez retorne aí. Se chegar algum outro banner de Burn the Witch no Natal, possa estar retornando. Beleza? Chapzinho é bom fazer bastante também, que usa bastante. É... O que mais aqui, mano? Capinha quase não uso nem no PVP. Às vezes eu coloco, mas praticamente eu nem uso. Fica mais de enfeite aqui. Ombreirinha de Quincy. Graças a Deus eu completei tudo também, né. Essa aqui é a que eu mais queria, né. Eu mais tenho orgulho de colocar no Grammy aqui, cara. Fiquei tão contente quando eu peguei essa ombreira. Esse aqui é legal pro Bambieta, né. Só que a minha não tá no máximo. Então, de que ficar FT, ela vai ser mais útil. Beleza? Ombreirinha pro Lilibarro, né. Lilibarro. Vou ter uma roxinha também, né. Talvez, quem sabe o Asnod vem roxo. Quem sabe, né. E também aqui a verdinha. Eu tenho quatro, mano. Dá pra usar bastante no Uryu, né. E tem algumas aqui, se for sair algum Uryu novo, aqui a gente tem também, né. Que nem a Azul serve pro Uryu. A roxinha serve pro Uryu escolinha, né. Então ajuda bastante, mano. Esse aqui é o item do anime, né. Esse item aqui é muito bom, cara. Esquema de movimentação pra ajudar no farm, né. Agilizar o farm. Esse aqui é o novo que veio agora com um novo capítulo da guerra aí no anime, né. Tem até que upar ele depois. Acabei nem upando. Aí vocês vão se deparar com dois itens iguais aqui, rapaziada. De anime, né. Esses dois aqui, ó. O que que significa isso aqui, mano? Um veio quando foi anunciado o anime. E o outro veio quando o anime começou. Eles trouxeram de novo, né. Eles trouxeram de novo. Que tem um efeito em tech interessante, cara. Bem da hora, hein. Bem da hora. Deixa eu ver os dois que tá com o mesmo nome. Tá, 20º aniversário do Bleach. Eles colocaram o mesmo nome. Mas é basicamente isso, né. Um veio quando eles anunciaram o anime. O outro eles... Quando chegou o anime de verdade, né. Chazinho, rapaziada. Falta só o azul pra mim, mano. Falta só o chazinho azul pra mim completar. Tem bastante laranja. Tenho quatro vermelho, né. Tenho três roxos e tenho um verde. Beleza? E basicamente o azul é o que falta pra mim. Tá? Tem bastante sticker. E aqui vem um negócio que às vezes bate um... É tipo assim... Um peso na consciência que eu falei pra vocês. Que eu perdi o primeiro aniversário, né. No caso, o primeiro aniversário que passou. Eu devo ter flopado um banner uma semana antes. Sei lá. Umas duas semanas antes lá. E eu tive essa... Eu parei de jogar, né. Meio que dei uma desanimada. Porque naquela época eu não tinha garantido. Era complicado pra tirar os personagens. Mesmo a gente sendo fanservice, cara. Aí eu fiquei um mês sem jogar. E eu perdi, então, o primeiro aniversário do jogo. E também eu perdi o primeiro cartaz aqui do Conzinho, né. Que é do aniversário... Acho que é o de aniversário de 2017. É as únicas duas coisinhas que eu não tenho na conta, tá. Tem mais um... Tem dois itens. Tem um outro cajadinho, tá. Tem um outro cajadinho também que... Que tinha na época. Hoje não tem mais como pegar. E também tinha um evento que eles dropavam um gorrinho. É um item que é um gorrinho de Natal também. Eu não tenho eles na conta. Eu acho que eu nem cheguei a fazer aquele evento. Acho que a única coisa rara que eu tenho é esse item aqui, mano. Que é essa máscara de rolo aqui. Que eu consegui pegar todos, né. Eu consegui fazer o evento lá. Nem lembro que evento que era fazer. Vou falar bem a verdade pra você. Não lembro que evento que era. Mas tá aqui também pra coleção. Porque quem vai usar esse aqui, ó. Estamina 7 e defesa 7. Tipo assim, é até legal o efeito, né. Pra tancar, mas você não pode transformar ele, tá ligado. Você não pode transformar ele. Beleza? É, eu vou mostrar pra vocês aqui os fragmentos, tá. Os fragmentos que eu tenho na continha, tá. Aqui, ó. Power Hurt. Tem bastante pozinho também, rapaziada. Pozinho pra tá fazendo. Acho que essa parte nem... É, tipo, nem precisa mais farmar, né. O tanto que tem, né. Pra você voltar de livro. A gente vai ver a quantidade aqui, ó. Dá pra gente fazer 789 vezes, ó. 789, 1000, 1000. 668. Então tá de boa. Emutei o Bobal. E aqui em cima, ó. Ele tinha o Brunch, 6500, 650. Como eu disse pra vocês, tem alguns índices no meu que tá errado ainda. E eu tô fazendo dessa forma. Se eu precisar, eu vou lá e upo. Fica mais de boa, né. Aí tá tranquilo. A maioria tá certinho, tá certinho. Agora aqui de fragmento, rapaziada. Como eu fiz bastante auto-farm, né. Evento de ponto. Então vocês podem perceber que aqui, ó. Cristal não falta, mano. Primário aqui... Impossível, né. Pegar um personagem novo ali. Upar, upa na hora. Tá de boa. Fragmento large também. O droplet com a ajuda da galera do canal. Farmando todo dia. Fazendo live. Nessa parte, né. O que me ajudou a ter bastante T20. E também bastante fragmento sobrando aqui, né. Com a ajuda de vocês aí. Tá. Tem bastante também. O potion também tá bem legalzinho também. Mas tem que dar uma melhorada, né. Não tá legal, mas é bom dar uma melhorada. E o super potion tá bem mais ou menos, rapaziada. Eu comecei a dar uma aumentada aqui também. Acho que o maiorzinho que a gente tem aqui é 14 mil. Que é o verde, né. E tá bem mais ou menos, né. Não tá tão legal, mas tem uma quantinha aqui pra brincar, né. O hugo aqui eu acho que chegou no máximo. Não pega mais. 9.999 E também aqui o hugo e o 6.044, rapaziada. Isso aqui é um item que quando chegou, cara. Rapaziada. Eu lembro direitinho que você pegava um hugo por fazer as orders semanais, cara, do Bleach. Era um item bem raro. Aí depois começou a dropar em eventos pra ter as coisinhas. Porque era bem raro, mano. Você deixar um personagem... Você transformar o personagem pra 6 estrelas. Deixar o level 200. Era complicado. Você tinha que escolher a dedo, cara. É tipo transcendência do jeito que é hoje. Juro pra vocês, rapaziada. Pega uns vídeos do Zig. Do Zig antigo. Puxa lá embaixo. Vê ele explicando os personagens. Vê como é que tá os personagens dele. Não tá no máximo, mano. Porque, tipo, não tinha fragmento na época. Né. O Zig do Omega Play, rapaziada. Pra quem quiser dar uma olhada lá. É bem da hora os vídeos dele. Até hoje é um maratona, mano. Até hoje é um maratona, né. E, tipo assim, o grande vontade de criar o canal, né. Eu até comentei com ele esses dias que foi o canal dele, mano. Tipo assim, eu queria criar um canalzinho pro Juro Souls. O primeiro vídeo que eu vi de Bleach foi dele, né. Como upar o personagem. Foi a cagada que eu fiz de upar o Biakwe lá. E eu falei pra ele, mano, né. Esperei no canal dele pra tá criando o canal de Bleach pra pessoas. Ele ficou mó contente, né. Foi bem da hora. Tenho duas sourcesinha guardadas aqui. Rapaziada, por enquanto, não tem ninguém pra quem jogar. Transcedência tá... Eu tô até que acumulando. Mas, de vez em quando, eu faço alguma coisinha também, tá. De vez em quando, eu faço alguma coisinha também. E também, é... Tá com... É, no caso, tá legal aqui os esqueminhas também dos pratinhas, né. Tem que dar uma melhoradinha também. É porque gasta bastante seu Reaper, né. Ó, seu Reaper 307. Sou Reaper Capitão, mano. É o que mais gasta. O resto fica acumulado. Porque eu quase não faço o transcendência. É... Tem uns scrollzinhos dourados, dois ali. Que eu gasto bastante também. A maioridinha desse aqui é uma montanha de boa. Se eu ficar de arena, não ligo tanto, né. Ligo tanto. Aqui os fragmentinhos de arena também. Beleza? Os familiar, como eu disse pra vocês, faltou dois, né, rapaziada. Que eu tenho que terminar de upar. Aqui tá a lista de todos eles, tá. Eu acho que eu tenho todos, mas eu tenho que terminar de upar, mano. Tenho que terminar de upar aqui. Beleza? Tá certinho aqui também. Tá bom? Vou terminar de upar alguns. E aqui os... Os material de... De familiares, né. Acaba sobrando. Eu acho que não tem nem como vender esse aqui. Não tem como vender, mano. Mas deixa bonitinho assim, né. Pra mostrar que tem os fragmentos da época. Né. Ahn... O que mais, mano? Eu acho que é só, né, rapaziada. Mostrei tudo aqui. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Consumíveis aqui. Eu tenho 87 velhinhos. Cara, eu não consigo juntar esse aqui, mano. Eu morro mais que o Curirinho na... No cooperativo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, eu acho que não. Acho que é mais isso, rapaziada. Né? Que eu tinha pra mostrar pra vocês aqui. Tá? Essa é a minha continha. Que... Cara, seis anos de conta é muito tempo, mano. Seis aninhos ali logando todo dia. É muito tempo. E eu tenho grande orgulho dela, rapaziada. Às vezes, tipo assim... Vou pensar que eu gastei bastante dinheiro aqui. Mas é um negócio que eu gosto bastante. Eu sei que... Tem gente que não curte, né? Tem gente que... Fica até bravo, né? Fala, você gasta dinheiro com o jogo. Mas, tipo assim, mano... É um negócio que... Praticamente é o meu anime favorito. E eu gosto demais de todos... Praticamente todos os personagens, cara. Praticamente eu gosto de todos os personagens. E... Cara... Essa continha pra mim não tem preço, cara. Independente se eu ter gastado um dinheiro nela ou não. Pra mim, ó... É um negócio que eu não desfaço. Tá, rapaziada? Vídeozinho especial pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal. Seis mil defensores. Obrigado a cada um de vocês que tá aqui junto comigo, tá? Fico muito contente aí... Que vocês estarem na live comigo. Conversando. Batendo um papo ali, né? A gente ali... Somos uma família, cara. Todo dia conversando ali. Trocando um papo sobre a vida. Acontecimentos da vida. Então, tipo assim... Eu fico muito contente com isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui. Até mais, meus queridos. E aí